Quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família O homem de família envolvido em mais uma polêmica Dessa vez o cantor sertanejo Gustavo Lima virou caso de polícia Ele e mais três pessoas foram indiciados por crime ambiental Esse vídeo mostra a obra de expansão de uma represa na fazenda Vargem Grande Que pertence ao cantor e fica no município de Bela Vista de Goiás, às margens da GO020 A água da represa vem do rio Olaria, que deságua no meia-ponte Segundo a Polícia Civil, a fazenda foi comprada no ano passado e é usada para a criação de gado Em outubro de 2017, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar esteve no lugar e registrou ocorrência Em janeiro voltou e constatou que as obras continuavam sem licença ambiental A licença ambiental não é uma mera formalidade Ela é fundamental para evitar danos maiores Inclusive danos irreversíveis Já imaginou uma represa dessa? As mais de uma rodovia tem um rompimento Tragédia Muitas vezes o risco Há perdas humanas A Delegacia de Repressão contra Crimes ao Meio Ambiente Indiciou além do cantor outras três pessoas O administrador da fazenda e dois engenheiros responsáveis pela obra A pena é de seis meses de prisão, mais multa Vejo que é muito interessante a adequação A pena prevista até seis meses de detenção, mais multa Ou de forma cumulativa Isso vai depender também do Poder Judiciário, do Ministério Público Enfim, eu acredito que precisa de se estabelecer Uma união de todos nós em defesa do Meio Ambiente O delegado conta que o sertanejo não foi o primeiro a ser denunciado por crime ambiental No ano passado, o cantor Marrone da dupla Bruni Marrone também foi indiciado O Marrone nós indiciamos no ano passado Esse procedimento foi encaminhado para a comarca de Jussara Ou seja, olha, cometeu o crime ambiental Chegou ao conhecimento da polícia civil Ela tem que instaurar o procedimento Sob pena de prevaricação Sob pena de cometer um crime até mais grave Gustavo Lima, seguido em uma só rede social por mais de 10 milhões de pessoas Anunciou recentemente que vai ser pai pela segunda vez E além de fazer sucesso com a música Ele também tem chamado a atenção por causa de assuntos polêmicos No começo do ano, o cantor deu o que falar ao publicar um vídeo nas redes sociais Furtando milho em uma fazenda O sertanejo foi muito criticado pela atitude Esta semana, mais uma vez, ele ficou entre os assuntos mais comentados Ao contar que foi vítima de assalto e que defende o armamento da população Eu sou a favor, sim, do porte de arma para pessoas coerentes Para pessoas sem passagens antecedentes criminais Para pessoas que querem cuidar de suas famílias Para pessoas que querem cuidar dos seus bens maiores O inquérito sobre o crime já foi concluído e vai ser remetido ao judiciário O delegado diz que em pouco mais de um ano Mais de 50 procedimentos deste tipo foram abertos E faz um alerta De repente, a água que é de uso público, é de todo mundo É de uso difuso, é da comunidade, é do povo Alguém faz um represamento muito grande Se não tem uma vazão suficiente Na época da seca, e nós temos milhares de exemplos disso em Goiás A água só fica para o proprietário Ou seja, ela passou a ser água privada É da comunidade, é da comunidade, é da comunidade, é da comunidade